Se tem um elemento químico pouco comentado durante as aulas, mas que ele está na constituição do seu organismo, pode ser usado no seu cotidiano para acender o fogão da sua casa, e ainda em situações de guerra, ser utilizado como um dos componentes de armas potencialmente letais, é o fósforo. Ouçam essa reportagem aqui sobre o fósforo branco. Veja só, agora o presidente da Alcânia afirma o seguinte, que os russos usaram uma arma chamada de bomba de fósforo branco. E o que os russos dizem sobre isso? Eles negam, dizem que não usaram coisa alguma. O fósforo branco é condenado, porque o ideal, e até parece um absurdo a gente falar isso, o ideal para a morte numa guerra, mas o ideal em um conflito como esse em uma guerra, é que não haja sofrimento de quem está envolvido. Principalmente de civis que não estejam envolvidos no conflito, mas também dos militares, isso faz parte de umas regrinhas. Existem dois tipos de fósforo, o que a gente conhece é aquele vermelhinho, o palitinho e tal que a gente usa em casa, mas a gente está falando do fósforo branco, que, vamos às explicações aqui, como é que ele funciona? É uma combustão espontânea em contato com o oxigênio. Geralmente ele é colocado em formato de uma bomba, ele é disparado, e quando ele entra em contato com o ar, naturalmente esse fósforo branco, ele já pode começar a entrar em combustão. Como ele é envolvido por uma película, uma espécie de uma resina, que protege um pouco esse contato com o oxigênio, quando ele cai no chão, naturalmente ele explode. E é por isso que aqui, como é que ele funciona a combustão e por que os militares usam? Porque quando ele cai pode causar explosão, ele pode causar consequentemente fogo, que demora muito tempo para conseguir baixar a poeira desse fogo, e também muita fumaça, que eventualmente é usado como uma cortina de fumaça, até de maneira estratégica durante as guerras. Só que essa fumaça é absolutamente tóxica, não é exatamente uma arma feita para matar, mas sem contato por muito tempo, ela pode matar justamente por ser tóxica. Não é considerado uma arma química, é chamada de arma incendiária. De que maneira afeta os humanos? Tem aqui embaixo a informação, irritação nos olhos, tosse, queimaduras gravíssimas e falência de órgãos. Então pessoal, o fósforo é um alótropo, pois ele pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes, que no caso são quem? O fósforo branco e o fósforo vermelho. Vale lembrar também que o carbono, oxigênio e enxofre também sofrem alotropia, então eles também são alótropos. Em relação ainda ao fósforo, o símbolo dele é a letra P maiúscula, porque isso não vem do latim, fósforos, tem número atômico 15, que é o número de prótons, e a sua massa arredondada é 31, que corresponde ao somatório das partículas nucleônicas, que são os prótons e os nêutrons. Ele pertence à família 5A, ou grupo 15 da tabela periódica, e está no terceiro período. Quando eu falo em famílias ou grupos, são as linhas verticais, e o período são as linhas horizontais. Ele ser o terceiro período significa que na distribuição eletrônica, a sua camada mais externa é AM, ou nível 3. O fósforo é um elemento químico que ocupa o 11º lugar em abundância na crosta terrestre. É representado, como já falei, pelo símbolo P, e tem grande importância na natureza, por ser um dos elementos necessários para o desenvolvimento das plantas. Nos animais, cerca de 60% dos ossos e dentes são constituídos de fosfato de cálcio, ou fluorapatita. Além de comportar as estruturas dos ácidos nucleicos, que são o RNA e o DNA, responsáveis pela transmissão genética de cada indivíduo. Ele também está presente nas estruturas do ATP, que é a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, e o ADP, que é o adenosina difosfato ou difosfato de adenosina. Onde a quebra da ligação de um grupo fosfatado é responsável pela transformação do ATP em ADP, liberando 33 quilo diólicos por mol de energia, sendo essa reação responsável pela energia consumida pela célula, portanto, de fundamental importância para os animais. Antes de eu falar sobre a reatividade do fósforo, é interessante você já estar familiarizado com alguns nomes. Vou falar neles aqui e colocar as fórmulas, tá certo? Fosfato de cálcio, dióxido de silício, pentóxido de difósforo, volastonita, fósforo branco e fósforo vermelho. Pronto, agora que a gente dominou aqueles nomes que está pesada, vamos lá. O fósforo, por ser muito reativo, não existe espontaneamente na forma elementar na natureza, e sim, normalmente combinado com o oxigênio e outros elementos. Ele pode ser sintetizado através da reação de quem? Quem é o Ca3PO4-2? É quem? O fosfato de cálcio. Muito bem. Com quem essa reação? Com o dióxido de silício. Vai produzir quem? O pentóxido de difósforo. E, em seguida, este reduzido a fósforo por carbono sob alta temperatura. Olha aqui, cerca de 1.400 a 1.500 graus Celsius. Como é que ocorre essa reação? Então, nós temos 2 mols de quê? De fosfato de cálcio, mais 6 mols de dióxido de silício, produzindo quem? 6 mols de volastatita, mais 1 mol do pentóxido de difósforo. Aqui embaixo, nós temos 1 mol de pentóxido de difósforo reagindo com 10 mols de carbono, produzindo 1 mol de fósforo branco, mais 10 mols de monóxido de carbono. O fósforo elementar é sólido à temperatura ambiente e se apresenta com diversas formas alotrópicas, como vocês estão observando aí na imagem. O P4, também chamado de fósforo branco, é uma forma tremendamente reativa, que queima o ar a 35 graus Celsius, formando o pentóxido de difósforo e liberando luz, tendo por isso de ser armazenado sob água e é também bastante tóxico. A forma alotrópica polimérica, que é o PN, é mais estável, de cor vermelha, e é produzida quando o fósforo branco é queimado a 250 graus Celsius, sob a ação da luz. Quando aquecida a temperaturas maiores que 800 graus Celsius, formam-se moléculas discretas de P2, que também não queimam ao ar, portanto, são estáveis. A forma alotrópica mais estável do fósforo é obtida quando o fósforo branco é aquecido sob alta pressão. Nesse caso, forma-se uma estrutura altamente polimerizada, possuindo várias camadas, sendo termodinamicamente mais estável e podendo ser exposta ao ar por não sofrer ignição. Cerca de 90% dos fosfatos extraídos das rochas são empregados como fertilizantes no enriquecimento do solo. O íon fosfato é então absorvido pelas plantas para o seu desenvolvimento, os animais recebem o fosfato através da ingestão de alimentos e da água, e com a morte das plantas e dos animais, o fósforo retorna ao solo, indo compor novamente as rochas originais. Assim, o fósforo se move, compondo o ciclo chamado de ciclo do fósforo. É importante destacar que, nesse ciclo, desempenha papel também importante as aves marinhas, que ao se alimentarem de peixe e expelirem o guano no solo, devolvem parte do fosfato ingerido. Os peixes e animais marinhos possuem alto teor de fósforo, devido ao fato de grande parte dos fosfatos ser solúvel em água e, consequentemente, carregada para lagos, rios e oceanos por ocasião das chuvas. Em seu ciclo, o fósforo não tem fase gasosa, porque são raros os gases que possuem fósforo. Isso torna o ciclo do fósforo um dos mais simples existentes na natureza. Agora eu vou tentar dar aquela resumida geral sobre o ciclo do fósforo. Então é basicamente o seguinte, as rochas são cheias de fosfato. Quando elas são expostas à luz solar e tudo mais, elas vão sofrendo um desgaste, vão sofrendo um temperismo. E, na ação das chuvas, esse fosfato é levado para as plantas. As plantas absorvem esse fosfato e, como as plantas são o primeiro nível trófico, são os produtores, elas vão iniciar esse fluxo. Logo após, essas plantas são comidas por herbívoros, que ocupam o segundo nível trófico, ou seja, o consumidor primário. Esses herbívoros são devorados pelos carnívoros, que ocupam do terceiro nível trófico em diante, ou seja, o consumidor secundário em diante, e vão levando fósforo no seu organismo. Quando os organismos morrem, os fungos, saprófitas e inúmeros outros seres que são decompositores, vão fazer com que essa matéria orgânica volte a virar matéria inorgânica e o fósforo volta para as rochas. Esse é o ciclo curto, o ciclo biológico ou ciclo ecológico. No ciclo geológico, que demora mais tempo, o que acontece? Esse fosfato, ele é levado para os rios, para os mares, e assim vai, e vai ficar fosfatos em solução, que são precipitados e vão formando sedimentação, que vão formar essas rochas. Depois de muitos, muitos e muitos anos, essas rochas vão ser expostas e vão passando novamente para o outro ciclo ecológico. Então você vê que o ciclo ecológico, ele já é mais curto. Ele acontece de acordo com a vida dos seres vivos. Já o ciclo geológico vai depender muito da geologia do local, certo? Então, pessoal, a vocês que ficaram até agora, muito obrigado. Por favor, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E até mais! Obrigado.